E quero também me dirigir ao presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que hoje pela manhã, numa entrevista coletiva junto ao Palácio do Planalto, citou a mim e ao prefeito Bruno Covas nominalmente. E antes de me referir a esta citação, eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu, quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros, os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus, o coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho, o coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5 mil famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados, e em praticamente todos. Nenhum parente pode acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente? Diante de mais de 5 mil mortos, o senhor continua afirmando que o país está vivendo uma pandemia de uma gripezinha, de um resfriadozinho? Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do M. Boimirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha e venha ver a gripezinha e o resfriadozinho. Venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus, no mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade, do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país. Com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos. E com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. E por fim, presidente Bolsonaro, o senhor que gosta de tratar tudo como números e acha que a vida é um número, eu felizmente, como brasileiro, como cidadão, como governador, mas sobretudo como ser humano, eu não acho que vida é número. Nem os meus filhos são tratados por número. Os meus filhos, presidente Jair Bolsonaro, são tratados pelo nome, com carinho, com amor e com afeto. O mesmo carinho que eu dedico na minha função, trabalhando de graça como governador, ao lado do prefeito Bruno Covas, ao lado de dezenas, centenas, milhares de pessoas que em São Paulo e no Brasil estão trabalhando para salvar vidas. A vida, presidente Bolsonaro, não é um número, é sentimento. E eu espero que o senhor ainda possa resgatar o seu sentimento para ter um olhar de compaixão pelo seu país e pelos brasileiros.